Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aproveitaram já para fazer a atividade, tomar aquela água, ir ao banheiro? Espero que sim, porque nós teremos mais uma aula e neste momento nós teremos aula aí de ciências humanas. Vamos lá? Já pela imagem dá para vocês saberem mais ou menos sobre o que nós iremos falar, né? Nós temos aí o que? O café, né? As sementinhas aí de café. E vamos falar sobre os imigrantes que a gente já vinha já conversando sobre eles nas outras aulas e o ciclo do café no Brasil. Os ciclos econômicos do Brasil, então, foram quais? Primeiro, o ciclo do pau-brasil, né? Houve a extração do pau-brasil, que era feita a partir do escambo, onde os índios deveriam retirar essas madeiras, tinham-se as feitorias, que eram os locais que colocavam essas madeiras, para que fossem transportadas aí para Portugal e assim comercializadas. Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o ciclo do pau-brasil, porém, não era um ciclo econômico organizado. O primeiro ciclo econômico organizado, do Brasil economicamente organizado, seria aí o ciclo da cana-de-açúcar. Quando aconteceu isso, Pró? Isso aconteceu no período já colonial. O pau-brasil aconteceu no pré-colonial. O ciclo da cana-de-açúcar foi no período colonial, que foi aí a partir de 1530, 1533, mais ou menos, foi quando veio ao Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que era quando o Brasil foi dividido aí em capitanias, né? E essa plantação aconteceu aí na capitania, iniciou na capitania de São Vicente. Só que a cana-de-açúcar já não estava mais dando tanto lucro aí para o Brasil, uma vez que os holandeses vieram ao Brasil, conheceram como é que se fazia o cultivo dessa planta, e quando eles foram expulsos do Brasil, eles começaram a fazer também o açúcar, né? E a cultivar aí a cana-de-açúcar. Então, o Portugal perdia, assim, o monopólio e tinha que procurar outro tipo de produto para que fosse comercializado e, assim, ele tivesse uma economia bem razoável, né? E foi aí que começou o ciclo da mineração no Brasil, que também não deu certo, deu certo até certo momento, porque ao extrair aí se tinha muitos impostos, né? Se tinha derrama, se tinha o quinto, né? Que era os 20% de toda a extração do ouro, só que o ouro começou a ficar escasso no Brasil. E como o ouro começou a ficar escasso, né? Sabendo que a extração também de ouro, a descoberta do ouro no Brasil foi um dos motivos que fez com que as pessoas saíssem da costa e começassem a adentrar ali, o interior do país e, assim, também vir ao Brasil também muitos imigrantes, né? Em procura de melhores condições de vida. E aí, o ouro começa a ficar escasso. A população também vai crescendo de tal forma que começa a se ter problemas em relação à parte social, onde a produção de alimentos já não é mais o suficiente, os alimentos estão muito caros e as pessoas começam a passar por necessidades financeiras. E assim começa o próximo ciclo econômico do Brasil, que foi, que não foi nada mais nada menos que o ciclo do café. O ciclo do café perdurou por mais de 100 anos. Entre os anos de 1800 e 1930, a cafeicultura se manteve como principal atividade econômica do Brasil. O período que ficou conhecido aí como ciclo do café recebeu esse título porque o café se tornou, naquela época, o produto fundamental da exportação brasileira. Já não era mais o açúcar, já não era mais o pau-brasil, já não era mais a mineração, né? Com a extração de ouro ou de diamante, o café se torna aí o principal produto de exportação brasileira, por isso que esse período ficou conhecido como o ciclo do café. Mas qual a origem do café? O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, sua origem é africana, mas precisamente das terras altas da Etiópia, como Cafa e Enária. Trata-se de uma planta e as suas primeiras mudas chegaram à América do Sul, saindo do Jardim Botânico de Amsterdã, capital da Holanda, para a Antiga Guiana Holandesa, conhecida atualmente como Suriname. Foi assim que ela chegou aqui à América do Sul. E quem trouxe a primeira muda de café para o Brasil? No território brasileiro, as primeiras mudas de café foram trazidas aí pelo militar luso-brasileiro Francisco Melo Palheta. Francisco Melo Palheta foi o primeiro a trazer aí uma mudinha de café aí para o Brasil. Ele contrabandeou a iguaria da Guiana Francesa, ele retirou da Guiana Francesa, no ano de 1727, começo do século XVIII. No Brasil, as plantações de café por muito tempo serviu para o consumo doméstico e até hoje, né, se utiliza muito o café. Só que naquela época, logo lá no início, era apenas para o consumo doméstico. Então, se plantava, se retirava, torrava o café, né, para se produzir o pozinho, que é o que a gente faz, o café para a gente tomar. Então, anteriormente, lá no início, essas plantações eram somente para consumo doméstico. Posteriormente, começou-se a comercializar o café. Mas por que transformar o cultivo da iguaria no importante ciclo do café? Por que transformar o café que antes era utilizado como uma bebida doméstica, né, uso doméstico? E passou-se, assim, a ser uma importante iguaria aí, fazendo parte aí, se transformando, então, no ciclo do café. Por causa da queda das exportações de alguns produtos que davam sustentação para a economia brasileira. Assim como o declínio do ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do algodão no Brasil, a produção calcaeira, né, cacaueira, também diminuíram aí. Então, se precisava de um produto, né, que gerasse aí, que aumentasse a renda do país, que aumentasse o lucro aí do país. E assim, o café foi essa planta escolhida, já que até o próprio solo favorecia esse tipo de plantação. Houveram muitos investimentos no desenvolvimento do ciclo do café e logo os cafezais atingiram a posição de atividade econômica mais importante do país. É tanto que esse tipo de atividade econômica que foi nesse período do ciclo do café durou-se mais de 100 anos, né? Os fazendeiros, então, perceberam que a solução, já que o ciclo da cana-de-açúcar tinha entrado em decadência, o ciclo do algodão tinha entrado também em decadência, a produção cacaueira também não estava legal. Então, eles perceberam que a solução seria aí a produção, né, do café. A iguaria acessou o território do Brasil através do estado do Pará e, em pouco tempo, as plantações moderadas da região norte se expandiram para a região sudeste, que se transformou no local de maior destaque do plantio do cultivo do café. Os estados que mais se destacaram nessa produção foram quem? São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente tem um mapa, né, de como foi que houve aí essa expansão aí do cultivo do café, lembrando que ela iniciou, né, esse cultivo ele iniciou aí no estado do Pará e depois foram abrangendo aí estados mais ao norte e, por fim, o sudeste, onde São Paulo e Rio de Janeiro se destacaram, né, nesse período no cultivo do café. Aí nós temos o café do Rio de Janeiro em São Paulo, no início do século XIX, aí de marrom onde começou, né, começou-se aqui. E aí ele foi se expandindo em 1836, já estava aqui pegando todo o Rio de Janeiro. 1854, já estava aqui em São Paulo também, pegando parte de São Paulo. 1920, em São José do Rio Preto, São Paulo também. Aí 1886, Ribeirão Preto. 1920, já se estava aqui em São José do Rio Preto, Batucatu, Presidente Prudente. E em 1935, estava aqui em Lins, Marília, na própria capital. A capital já tinha iniciado aqui já em 1854, mas foi pegando mais o interior de São Paulo também, mais para dentro aí de São Paulo, né. Mas os estados que mais se destacaram aí na produção do café, tanto que vocês, em história, vocês vão ver mais para frente falando sobre até algumas brigas políticas que também envolviam, né, o estado aí de São Paulo como produtor de café. E Rio de Janeiro também se destacou nesta produção. No começo do século XX, toda a economia do ciclo do café se concentrava no Vale do Paraíba, região localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, né. O Vale do Paraíba está aqui, ó, no número 1, aqui no Rio de Janeiro, onde tem o número 1 aqui, é o Vale do Paraíba. Essa área tinha boas condições climáticas para o plantio de café, além de ter aí o solo também bastante propício. A partir dessa concentração no cultivo do café, as plantações foram expandindo no decorrer do tempo e atingiram o interior dos estados de São Paulo e Paraná, tão conhecidos por causa das terras roxas, né, um tipo de terra, um tipo de solo que favorece aí a plantação de café. Além do clima que era muito bom, ainda se tinha uma terra, um solo que era propício para essa plantação, principalmente os locais onde se encontravam as terras roxas. que utilizava a mão de obra escrava, né, ela predominava aí. Essa foi uma das particularidades mais relevantes apresentadas durante as primeiras etapas da agricultura no Brasil, onde os escravos trabalhavam dentro desses cafezais, e aí a gente vai ver mais para frente que depois que se começaram os movimentos para a libertação dos escravos, né, aí começaram a vir os imigrantes para o Brasil para trabalhar nessas plantações. Mas inicialmente a mão escrava, a mão de obra escrava, ela predominava aí nos grandes cafezais, né. Todo o ciclo de café transformou a região sudeste na principal produtora de café e fez com que essa região atingisse aí a categoria de centro econômico político do Brasil. Por quê, gente? Porque a maior parte da economia se concentrava aí nessa região, que é a região sudeste, né. Então ela se tornou o principal centro econômico do Brasil. Os lucros obtidos durante o ciclo do café também ajudaram no desenvolvimento industrial urbano na região sudeste, é tanto que essa região é a região onde tem a maior população do país, né, justamente porque as pessoas, os imigrantes vieram, né, para poder melhorar de vida e era onde se tinha o maior cultivo de café, então eles iam para ali. Essa produção do café também favoreceu a modernização nessa região, onde começou-se a desenvolver também o setor industrial. Houveram aí também a construção de algumas ferrovias que tinham como objetivo promover o escoamento dos grãos de café para Porto de Santos, na cidade costeira de São Paulo. E aí nós temos a ferrovia que foi construída aí durante o período do ciclo do café. E também começou-se a desenvolver a indústria, né, na região sudeste. Diferentemente dos outros ciclos econômicos do Brasil, o ciclo do café passou por uma séria carência de mão de obra. Por quê? Porque foi nesse período que começou-se os movimentos para a libertação dos escravos, começou-se a surgir as primeiras leis, né, a lei do ventre livre, Eusebio de Queiroza, aí posteriormente teve aí também a lei áurea, né. O ciclo do café, então, ele passou aí por uma carência de mão de obra, por essa razão estabeleceu uma espécie de cooperação, ou seja, parceria com colonos imigrantes. Mas apesar de todos os esforços, o plano não evoluiu. Apenas a partir de 1870, as lavouras que haviam no território paulista conseguiram obter uma solução permanente, e isso só aconteceu como? Com a chegada dos europeus nas terras brasileiras, que acordaram em trabalhar em condição de assalariados, já que não se podia mais comprar, traficar escravos, né, havia se mantido aí em 1870, já se tinham algumas leis em relação a isso, né, a esse tipo de proibição, eles tiveram que utilizar outra forma, né, procurar outra solução que seria permanente para esse tipo de situação. E isso acontece aí com a chegada dos imigrantes europeus, que foram os italianos, nós tivemos os próprios portugueses, tivemos alemães, e dentre vários outros povos vinhos aí da Europa, que acordaram em trabalhar no Brasil, nessas fazendas, né, através de um acordo, né, com condições aí assalariadas. Eles receberiam salário em troca de seus trabalhos. Toda a imigração foi financiada pelo poder público, até porque se tinha esse interesse, que foi aí por volta de 1886, cerca de 30 mil pessoas de outras nacionalidades embarcaram no território brasileiro. O auge da imigração ocorreu quando aproximadamente 130 mil imigrantes passaram a chegar todos os anos no Brasil. Então, o governo português, ele estimulava a vinda desses imigrantes, porque se precisava de mão de obra, né, para o desenvolvimento desse tipo de economia. No entanto, por causa da lenta abolição da escravatura no Brasil, que não aconteceu de maneira rápida, né, a mão de obra escrava utilizada em grande parte do ciclo do café continuou presente nas plantações. Quando, enfim, a Lei Aura foi assinada lá em 1888, ocorreu uma crise intensa nas regiões mais antigas do cultivo do café, mais precisamente aí na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba, porque se faltava agora mão de obra, já que a Lei Aura, a Lei Áurea, né, proibia aí a escravidão, né, essas condições de escravidão, né, que foi o que aconteceu em 1888, lembrando que ela não aconteceu por acaso de uma hora para outra, ah, vamos libertar os escravos, não foi assim que aconteceu, foi todo um processo histórico, né, foram muitas lutas, muita resistência negra para poder tentar sair aí dessa condição de escravo. E para aprofundar mais um assunto, a PRO trouxe para vocês aqui um vídeo que irá retratar aí os imigrantes dentro desse ciclo aí do café. Vamos lá? O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A república havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros. E parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos parem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta. E a nossa dívida externa não parou de crescer. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Pois é. Agora vocês vão pegar lá aquele material que a professora de vocês disponibilizaram aí para vocês, né? Que é o percurso pedagógico, onde tem as atividades e as orientações dos alunos. Vocês vão pegar, ler direitinho e realizar a atividade de vocês. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Não deixem de fazer essas atividades, de cuidar desse material. Entregue no tempo correto, que as professoras irão precisar deste material para fazer a sua avaliação, que está sendo feita a partir dessas atividades. Certo? A prova ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!